Que tal aprender a fazer pães de fermento natural na sua casa utilizando um forno doméstico e sem precisar comprar farinhas importadas? Fazer pão é uma atividade relaxante e ao mesmo tempo desafiadora. Em um mundo cada vez mais digital, o ato de manipular a massa vem sendo utilizado até como técnica de terapia. Muita gente gosta de cozinhar, mas ainda assim poucos se arriscam a fazer um pão. Uma prática milenar que vem ganhando cada vez mais adeptos. O pão caseiro é gostoso, saudável, fácil, barato e divertido. Meu nome é Adriano Ribeiro, sou fundador do Amo Pão Caseiro, o maior site sobre panificação artesanal do Brasil. Após mais de 5 anos ensinando panificação para mais de 3 mil alunos em todas as regiões do Brasil em Portugal e nos Estados Unidos, resolvemos criar uma nova versão do nosso curso online de pães de fermento natural. Durante esse período surgiram novas técnicas, ampliamos os temas abordados e conseguimos aperfeiçoar ainda mais a nossa metodologia de ensino. Sendo assim, gostaria de te apresentar o novo curso online Pão Caseiro de Fermento Natural. Começaremos falando sobre conceitos fundamentais da panificação, etapas do processo, hidratação da massa e percentual do padeiro. Falaremos de sova, de fermentação e truques para assar corretamente seus pães usando um forno caseiro convencional. No curso ensinaremos a trabalhar com todos os tipos de fermento, mas por ser um tema mais interessante e complexo, o levain, ou fermento natural, tem um lugar de destaque nas aulas. Ensinararemos a criar, conservar e utilizar o fermento natural nas mais variadas preparações. Além da parte teórica, o curso apresenta diversas receitas explicadas em detalhes. Começaremos com um pão bem básico, usando fermento biológico. Depois faremos pão de hambúrguer, pão de cachorro quente e pão de forma. Não irão faltar os pães doces, com diferentes modelagens e variações de cobertura. Vamos primeiro usar o fermento natural em uma receita bem fácil e depois avançaremos para um pão de alta hidratação e ensinaremos as técnicas para conseguir um miolo cheio de alvéolos. Faremos uma rosca de pão italiano recheada com linguiça, que é o famoso tortano. E para quem prefere uma opção mais saudável, teremos um pão multigrãos feito com fermento natural. E por fim, também usando fermento natural, faremos autênticas baguetes francesas. Fizemos uma seleção criteriosa de receitas, para que através delas você possa conhecer e praticar os principais tópicos da panificação artesanal. São receitas-chave, que com algumas poucas modificações, como uma modelagem diferente ou a substituição de um rancheio, é possível criar uma infinidade de outros pães. Você não precisa ter nenhuma experiência com panificação ou mesmo em culinária para fazer esse curso, pois iniciaremos ensinando os conceitos mais básicos até chegar em níveis mais avançados. Além das aulas em vídeo, você irá encontrar diversos materiais de apoio e irá fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, restrito para os nossos alunos. A troca de experiências lá é incrível. Essa comunidade é um dos nossos grandes diferenciais. Não existe risco em adquirir o curso. O pagamento é feito em um ambiente criptografado e seguro na plataforma Hotmart, a empresa líder no mercado de comercialização de produtos digitais. Caso você esteja vendo um botão laranja logo abaixo desse vídeo, significa que as inscrições ainda estão abertas. Por isso, não perca mais tempo, clique no botão abaixo e faça sua inscrição. Assim que seu pagamento é confirmado, você recebe um e-mail com um link de acesso ao curso para começar suas aulas imediatamente. O curso possui vagas limitadas. Assim que todas são preenchidas, encerramos as inscrições e nos dedicamos exclusivamente aos alunos. Não existe uma data certa para a reabertura de novas vagas. Depende muito do ritmo de cada turma. Se as inscrições não estiverem abertas, deixe seu e-mail e entre em nossa lista de espera para ser notificado assim que abrir uma nova turma. Vejo você lá. Até mais. Tchau, tchau.